Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Lá Que Se Pergunta e hoje eu tenho uma convidada especial, doutora Ayumi Kairar, um endermatologista. Ela é formada em medicina pela Unicamp, tem residência em dermatologia pela Unicamp, também tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endermatologia. E afinal, por que eu resolvi ter a ideia de trazer a doutora Ayumi? Pra gente falar um assunto que incomoda muitos de vocês, preocupa muitos de vocês, que é a respeito da queda de cabelo após a cirurgia autoginática. Se você se interessou por esse assunto, fique com a gente. Vai bem-vindos. Então, doutora Ayumi, seja bem-vinda. Obrigada. E vamos lá. Tem alguns pacientes que já vieram até mim e me falaram justamente que estão sofrendo com queda de cabelo após a cirurgia autoginática. Tem alguma relação com a cirurgia autoginática? É possível isso acontecer? Sim, tem uma relação. Na verdade, isso até é esperado, porque provavelmente o que esses pacientes têm é um efluvio telógeno, que é uma desregulação no ciclo do fio. E a gente sabe que tem alguns fatores que podem desencadear isso daí. Um dos fatores são cirurgias. O próprio estresse cirúrgico, dos anestésicos, medicações, tudo isso pode fazer com que tenha uma desregulação do ciclo, que provavelmente vai se manifestar entre 3, e 4 meses pós-evento desencadeante. Esse estresse cirúrgico, que eu sei o que fala, gente, não é estresse de ficar só ansioso. Mas ansiedade também pode ter alguma coisa também. Pode, inclusive, tanto é que vem se falando muito da queda de cabelo pós-Covid, que é não só pela doença, mas também por esse clima de ansiedade, tudo isso pode desencadear essa desregulação no ciclo do fio. Mas esse estresse, então, que você fala, ele é específico da cirurgia, trauma, cirúrgico, do ato cirúrgico. E teria alguma outra causa, além da cirurgia em si, que assim, por exemplo, uma deficiência nutricional? Sim. Paciente que não, por exemplo, a autognática é uma cirurgia que a gente impacta direto na nutrição do paciente. E tem alguns pacientes que seguem a risca que a gente pede, outros nem tanto, e acabam tendo um pouco de déficit nutricional no pós-operatório. Pode ter alguma relação com isso? Sim, tem relação. A principal deficiência que gera alteração na queda do cabelo é de ferro, tanto é que a gente pede exames de ferro e ferritina, mas tem outros fatores aí, como tireóide, uso de medicamentos, tudo isso acaba influenciando. Então, tem algum paciente que tem mais predisposição até a quebra de cabelo depois do cirurgião coronática? Tem, aqueles pacientes que tem uma dieta mais pobre, ou pacientes que já usam medicações, ou aqueles pacientes que, de repente, já tem uma alteração do couro cabeludo, um afundamento do fio. Ou seja, o paciente que já tem uma tendência a ter a queda por si só. Por si só. Fiquem espertos. Então, uma coisa que me chama atenção, ela pode começar tardiamente a esse processo, né? Sim, começa tardiamente. Três meses. E a leal que é limitante, doutora Yumi, vai até quanto tempo a gente pode esperar, mais ou menos, de queda de cabelo depois da cirurgião coronática? Então, normalmente, você vai ter uma recuperação sozinha, vai demorar aí cerca de uns seis meses, porém, tem algumas medidas que a gente pode tomar para encurtar esse tempo e ter uma recuperação um pouco mais rápida. Então, o que seriam esses medidas? Então, normalmente, a gente faz reposição de vitaminas, passa algumas loções para um componente que é o hidroxidil, que causa uma vaga dilatação e vai nutrir melhor esse folículo. E tem procedimentos que a gente pode estar fazendo em consultório, como a mesoterapia, onde a gente injeta esses nutrientes e medicações, diretamente no fone cabeludo. Em casa ou no consultório, tem os lasers de LED que eles fazem uma bioestimulação do folículo e daí acaba tendo uma recuperação mais rápida. Porque, convenhamos, gente, é desesperador de cabelo. É, eu já digo umas quedas de cabelo e confesso para vocês que eu sei o que é perder cabelo. E assim, doutora, se a gente já sabe que a queda de cabelo pode ser decorrente do próprio trauma cirúrgico. O trauma cirúrgico, gente, de novo, é uma cirurgia. Quando a gente faz uma cirurgia, tem um corte, todo o teu organismo vai estar mobilizado para cicatrizar. Então, essa mobilização do teu organismo, por si só, já é o trauma, que a gente chama, tá bom? Calma, não se preocupe com essa palavra. Mas, sabendo então que já existe essa predisposição de ter uma quebra de cabelo, existe alguma forma de prevenir? Então, teoricamente, é o evento cirúrgico que está predispondo a essa desregulação no ciclo. Mas, eu acredito que alguns pacientes já em uso de polivitamínicos ou alguns pacientes que já tem um afinamento do cio ou alguma outra doença no couro cabeludo, se tiverem em tratamento, pode ser que a gente segure esse evento que é até esperado. Ah, então é fundamental essa condição, né? É, é importante ver o paciente como um todo, seria importante essa avaliação prévia. Principalmente, pelo que eu percebi, a avaliação nutricional também, né? Porque a gente preconiza que a alimentação seja líquida e pastosa, fria e gelada por um momento mais inicial, mas o pastoso fica por muito tempo. E eu bato muito com essa tecla da nutrição, de realmente ter um acompanhamento nutricional. Porque vocês percebem, gente, que realmente o aspecto nutricional ele não vai só ajudar a cicatrizar melhor, mas também, quando a gente prevenir nenhuma pega com uma perda de paciente. Com certeza. Efluvio, como é que é o nome? Efluvio telógeno. Anota bem este nome. Então, pessoal, vocês sabem, meninas, principalmente, o quanto o cabelo pra gente é importante, né? Se pra vocês esse vídeo fez algum sentido, e te chamou atenção, te acendeu aquela luzinha de alerta pra pesquisar melhor, não deixe de ir a soberba com a logista, ok? Gostaria de agradecer imensamente com a presença da Corel Lume. Gente, se vocês gostaram do vídeo, molhe, compartilhem. E ó, deixem dúvidas aqui, que eu respondo em nome da doutora Lume. E ó, escutam ela no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, tá bom? E estamos aqui. Espero que tenha ajudado, que nós temos ajudado com este vídeo. E até o próximo Maxi Pergunta.